Olá gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem, na medida do possível. Bem-vindos ao canal Ledazani, o canal é de culinária, os que estão chegando e os que já estão comigo desde comecinho acompanhando minha trajetória, beijinho no coração de cada um de vocês. Hoje eu estou aqui para mais uma receita deliciosa, mas se você não é inscrito ainda no canal, deixe uma inscrição legal aí. Vamos aumentar a família Zani, ative o din-din-dói para não perder nada do canal e deixe aquele joinha maroto aí para fortalecer o nosso canal. Eu agradeço de coração, porque esse joinha faz muita diferença para nós, quem tem sabe disso. Agora vamos lá para a nossa receita? Hoje eu vou fazer um canelone com recheio de espinafre ao molho sugo. E eu quero dividir com vocês essa delícia de receita, que fica maravilhosa esses canelones. Aqui eu vou usar oito tiras de macarrão para lasanha. Esse que eu comprei não precisa cozinhar antes, vai diretamente ao forno. Eu vou usar oito tiras. Aqui eu vou usar, ó, 300 gramas de ricota esfarelada e 200 gramas de queijo cottage. Eu uso esse queijo, porque ele é mais magro, mas você pode usar requeijão cremoso também, que dá tudo certo, tá bom? E vou usar uma xícara de chá de espinafre. Ele está murchinho na frigideira, você coloca aí na frigideira, não precisa colocar nada. Abafa ele, aí depois você espreme e corta uma xícara, tá? Vou jogar aqui dentro. E vou colocar aqui também, ó, uma pitada de sal e uma pitada de pimenta branca, para dar um saborzinho, tá bom? Aí eu vou amassar isso aqui bem amassadinho. Vou ter que separar a mão, tá? Depois nós vamos para o molho, tá bom? Vou amassar ele bem amassado. O espinafre, para ele penetrar bem nessa massinha aqui, que nós vamos rechear os nossos canelotes. Uma delícia esses canelotes, tá? Ó. Tem que misturar bem. Aí, meus queridos, está bem misturadinho. Agora nós vamos rechear os nossos canelotes. Vou pegar a massa aqui. Vou tirar o plástico, ó, que vem envolvido nela. Vou colocar o molhinho aqui, ó. E nós vamos enrolar os canelotes, tá? Não tem segredo para fazer essa receita. É muito simples e fácil e deliciosa de fazer. Fica uma delícia. Espalhar bem. Aqui, ó. Ó. Agora nós vamos enrolar assim, ó. Ó. E vamos colocar na assadeira, ó. Que depois nós vamos levar para o nosso fogo. Vou fazer mais um aqui, ó. Tiro o plástico. Ó. Coloco o recheio, ó. Espalho bem. Ó. Vamos enrolar. Ó. Ó. Só isso que tem que fazer, tá? Vou fazer com todos eles, tá bom? Aí, meus queridos. Estão todos cheinhos, ó. Os canelones. Agora eu vou fazer o molho para a gente colocar no nosso canelô. Vou deixar ele reservado aqui. Já tem uma panela aqui no fogo. Vou colocar, ó. Dois dentes de alho e uma colher de sopa de azeite. Depois eu vou deixar tudo na descrição para vocês, tá? Para vocês não perderem nada dessa delícia de receita que fica maravilhoso. Vocês não ligam não que a minha rua é muito barulhenta, tá? Eu já falei isso aqui no nome. Infelizmente, não barulhenta não. Vou colocar aqui, ó. Uma cebola cortadinha. Para a gente fazer esse molho ao suco, ó. Vou deixar ela fritar aqui. Para ficar murchinha, né? Para ficar aquele sabor delicioso. Aí a cebola murchou, tá murchinha. Vou colocar aqui, ó. Tem quatro tomates sem pele, sem sementes batidos no liquidificador, tá? Vou jogar aqui. Ó. Esse vai ser o nosso delicioso molho para servir com o que você. Camilô. Sabe a minha rua, gente? Eu não tenho estudo de gravação. Então, eu moro muito na beira da rua. Aí não tem como eu sair fora desses barulhos. Vocês me perdoem, tá? Aí vou deixar aqui, vou colocar uma pitadinha de sal, ó. Vou deixar esse molho ficar apuradinho, né? Para a gente colocar na nossa massa. e eu vou mostrando para vocês o passo a passo dessa deliciosa receita. Ó. Agora tem que deixar ele apurar bem. aí, pessoal, o nosso molho ficou assim, ó. Agora eu vou colocar aqui no nosso canelone. Ó. Vou jogar em cima deles. e nós vamos levar esses canelones ao forno pré-aquecido a 200 graus até ficar bem assadinho a massa e a ricota. Tá bom, meus queridões? E eu mostro para vocês. O tempo deve ser uns 20 minutos, tá? Eu falo direitinho o tempo. Aí, meus amores, os nossos canelones estão assadinhos, ficou 30 minutos no forno. Eu vou esperar esfriar um pouquinho para a gente finalizar o prato que está muito quente, tá? Para tirar do refratar. E assim ficou os nossos canelones, ó. Vou finalizar o prato. Tem que esperar esfriar, senão está muito molinho com o do queijo. E eu mostro para vocês cortando eles para vocês verem que delícia que fica isso. Aí, meus amores, eu tirei do refratário porque tem que esperar esfriar, tá? Porque senão ele rebenta porque a massa está muito molinha e o recheio também. Aí vou acrescentar mais um pouquinho do molho aqui, ó. Para essa finalização ficar deliciosa. Com esse molho que fica muito saboroso, ó. Aí eu vou colocar aqui queijo parmesão, ó. Em cima, ó. Olha só que delícia. Ó. Queijo parmesão. Tem que esperar esfriar, tá? Vou falar mais uma vez. Senão ele rebenta tudo. Vou colocar, ó, um pouquinho de salsinha. Ó. salsinha deliciosa, salsinha deliciosa para dar um sabor delicioso nesses canelones. Vou finalizar com o raminho aqui, ó. E está pronto o nosso delicioso prato para ser servido. E agora eu vou experimentar, né? Vou cortar ele aqui, ó. Olha como fica por dentro, olha. Olha que espetáculo. tá vendo? Vou provar aqui que eu amo isso que massa comigo mesmo. Eu sou italiana, sabe? Minha família é descendente de italianos. Vocês aceitam meus amores? Vou comer para mim e para vocês, tá? Hum! Delícia! Uma delícia! esse molho aqui de dentro com essa ricota, ó. Essa ricota, esse espinafre, ó. Pode fazer que é delicioso, tá? Fica muito bom mesmo. Esse foi mais um vídeo que eu fiz com muito amor e carinho para vocês. não se esqueça de deixar o joinha, tá? Eu demoro visitar vocês, mas eu vou porque é muita gente e às vezes eu não dou conta porque eu só tenho um celular para fazer tudo. Gravar vídeo, rodar vídeo, então às vezes eu demoro um pouco, tá? Mas eu amo vocês. Vocês são bem-vindos sempre. Um beijo no coração. Deus abençoe a cada um de vocês, os familiares também. Um beijo e até o meu próximo vídeo e tchau! 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 Obrigado.